Ei, pra eu falar em assistir, ontem eu fui... Lima tá me chamando? Tá aqui, eu ia dar uns alô, mas Lima tá me chamando. Eu ia dar uns alô, mas Lima tá me chamando agora, atenção. Eu sou do caso Reginaldo Pereira, aquele que foi encontrado morto lá em Santa Rita. Morava no apartamento aqui em João Pessoa, e arrastaram ele pra lá. Atenção, o Patrício Lima. O Patrício Lima, que é o motorista que levou ele no carro, ainda tá foragido? É isso, Lima? É isso? Com a novidade do caso Lima. Atenção, minha gente. Atenção, Lima. Bora, Lima! Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Paraíba. De volta aqui com mais informações, desta vez informações sobre o homicídio que chocou toda a Paraíba, que foi a morte de seu Reginaldo Pereira no canavial em Santa Rita, no dia 24 de fevereiro, por volta de 1h10 da madrugada, o seu Reginaldo foi morto. Alô? Ok. Olha, atenção, Samuca, como eu estava falando, sobre a morte de seu Reginaldo. Eu ouvi o oferecimento da denúncia, o Ministério Público, o doutor Onésimo, promotor do Tribunal do Júri lá, de Santa Rita, ele denunciou a Juciara Ferreira, Josinaldo Marinho, o Naldo e Patrício de Lima, o Hugo Pezão. Eles foram denunciados pelo homicídio de seu Reginaldo. A denúncia foi acatada pela juíza doutora Lilian Cananeia e o tornou réus. Portanto, investigação concluída, denúncia oferecida, e a Justiça recebeu a denúncia tornando-lhes réus e vão responder agora pela morte de seu Reginaldo. Inclusive, a juíza determinou a prisão de Patrício. Ele é considerado para a Justiça foragido, porque até o presente momento ele não se apresentou à Justiça, nem foi encontrado. Portanto, Samuca, avança a investigação, agora já, num processo judicial. E Paulo Henrique, ele é filho de seu Reginaldo, filho da vítima. Ele gravou um vídeo e vocês vão acompanhar agora. Boa tarde, Samuca, a todos que estão nos assistindo. Aqui eu quero agradecer o espaço da TV Arapuã que vem acompanhando este crime bárbaro realizado contra meu pai no dia 24 de fevereiro. Mais uma vez aqui, deixar os meus agradecimentos à doutora Vlad e toda a sua equipe que trabalhou diurnamente para que esse crime não ficasse impune. No último final de semana tivemos a resposta que a Justiça era que é a principal mandante do crime, como seu amante, o José Hinaldo, e o amigo do amante, que é o Patrício, que inclusive está foragido, foram todos denunciados pelo Ministério Público e que logo, logo, vai ter audiência de instituição para assim todos irem à júria popular. Aqui em nome de toda a família que a gente quer a justiça e que de forma alguma esse crime vai ficar impune. Obrigado à Polícia Civil da Paraíba, obrigado à doutora Vládia, muito obrigado por nos dar esse pouco de conforto que é a justiça pelo crime do meu pai. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Aí, esse foi o vídeo que nos enviou Paulo Henrique, filho de seu Reginaldo Pereira, ele que foi um dos primeiros a procurar a polícia e ajudar a doutora Vládia na investigação. Ele, como você bem viu, agradeceu a Polícia Civil pelo empenho. É contigo aí no estúdio, Samuca. Deixa a foto aqui. Quem diria, né? Essa aqui, quem trabalha no hospital do Valentina, ela era enfermeira lá. Inclusive, quem arrumou o emprego para ela de enfermeira lá foi o marido dela. Ele quem arrumou. Você olha assim, quem diria que essa mulher poderia mandar matar o seu marido? Estava separado, dois maridos, mas ele tinha um relacionamento bacana com ela, ele tratava ela bem, ele tratava o filho dela, ele tinha um filho com ela também, tratava muito bem. Ele era um cara de bem, de família de bem, de cara do bem. Inclusive, ele comprou um carrinho para ela. um cuide, cuide, que deu para ela. Quem diria que esse cara aqui, o filho dele, esse cara aqui, o filho, estava dentro do carro no dia que o pai foi levado para ser morto. Ele estava dentro, dentro do carro. Esse aqui era o amante dela. Está preso. Era o amante dela. Está preso. Esse aqui, amigo do amante dela, e esse cara também não precisa. Esse cara era em pré, era a segurança ali do hospital de trauma. Ele era a segurança de uma empresa aí e o dono da empresa viajava e levava ele com segurança. O dono da empresa quase que caía quando soube que ele estava envolvido. Porque o dono da empresa disse assim, poxa, eu confiava tanto nesse cara, ele era a minha segurança. Eu não vou dizer aqui qual é a empresa, a empresa conhecida. Ele era a segurança do dono da empresa. O dono da empresa. Pelo amor de Jesus Cristo, como eu não acreditava. Não tinha quem dissesse. Aí ele está foragido agora. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, o Patrício, que está sendo procurado, tem um filho, coitado, que está sofrendo, de maior, de 9 anos, se eu não me engano. Tem uma filhinha de 13 que está sofrendo porque ele é separado da mulher e a mulher foi embora, deixou os filhos com ele e ele ficou cuidando dos filhos. Aí o menino cresceu, já está de maior, parece que é 18, está 19 anos. Tem uma menina com 13 e estão tão em casa sem a presença do pai. Num dia que Lima entrevistou o filho dele, de maior, o filho dele chegou a chorar. Quer dizer, o cara entra no negócio desse, destruiu uma família, destruiu a dele também porque ele está foragido. E a filhinha dele, de 13 anos, está sofrendo sem o pai. Quer dizer, que merda é o cara falha? Não pensa. Não pensa. E ela fez outra dela porque ela tinha um salário. Ela tinha um salário de 5 mil como enfermeira, porque ela tinha uns plantões, o salário de enfermeira é 3, 4, com desconto, 3 mil e pouco, mas ela tirava uns plantões, recebeu em média 5 mil, tinha um carrinho para andar e agora, nem emprego, nem nada. O filho, dela está na casa de menor e agora? Nem marido, nem filho, nem amante, nem dinheiro, nem nada. Falta de quê? E sabedoria. Olho grande. Tem um ditado que diz, olho grande, só vê visagem. Agora ela está só em casa, vendo visagem. Com a tornozereira na canela, só vendo visagem em casa agora. E comendo visagem, porque estão ajudando. Alguém da família está ajudando, para ela pelo menos comer um feijãozinho. Que burrice, né? Se chama mulher burra. Bora abrir o jogo. Mulher burra. Só pode ser, cara. Não pensa. Não pensa.